Muito bem, aqui estamos para mais uma aula do curso completo de CorelDRAW e nesta aula aqui eu quero te mostrar como criar um mockup para canecas dentro do CorelDRAW um mockup da mesma forma que funciona lá no Photoshop você vai poder trocar de imagem sem perder os efeitos, sem problema nenhum mas é importante eu ressaltar para você que o programa mais apropriado para esse tipo de serviço é sem dúvida nenhuma o Photoshop é em um nível muito superior do CorelDRAW, não tem nem comparação mas para quem não mexe muito, não tem muito as manhas do Photoshop isso aqui talvez pode lhe servir na hora de você apresentar como vai ficar o resultado final das suas canecas para os seus clientes bom, tendo feito essas observações, vou usar aqui o atalho CTRL N vai criar um novo documento no meu teclado, vou deixar isso no tamanho A4 mesmo vou colocar aqui no modo paisagem para a gente começar aqui a nossa criação, beleza? deixa eu só minimizar aqui primeiro passo nisso tudo é a gente escolher uma imagem que vai servir de referência bom, eu digitei no Google caneca PNG e peguei um modelo de caneca preferencialmente uma caneca que esteja nessa posição aqui é bem melhor para poder a gente conseguir aplicar o mockup aqui nela beleza, o que a gente tem que fazer aqui agora? eu vou pegar minha ferramenta de retângulo aqui vou criar um retângulo aqui de uma ponta a outra dessa caneca isso aqui é uma vetorização que a gente deveria fazer mas eu vou ganhar tempo usando a ferramenta retângulo e depois moldando isso com a ferramenta forma então vou deixar mais ou menos desse jeito aqui vou pegar a ferramenta forma aqui no canto vou usar o atalho CTRL Q para converter esse retângulo em curvas e aqui agora a gente vai começar a aproximar aqui das extremidades mesma coisa aqui do outro lado vamos chegar aqui para o canto para poder a gente criar a nossa forma aonde vai ser inserida a nossa imagem posteriormente deixar desse jeito aqui vou selecionar esse nó aqui do canto e vou clicar aqui em converter em curva ele aí mostra duas alças de rotação só que mostrou aqui do outro lado vou arrastar aqui para dentro beleza agora vou fazer a mesma coisa aqui selecionar o nó converter em curva e vou arrastar aqui para baixo para criar essa barriga aqui por assim dizer desse jeito deixar mais um pouquinho para cima acho que não precisa ser muito curva deixar mais ou menos aqui assim aproximar um pouquinho mais aqui do topo pronto acho que aqui está legal vamos fazer a mesma coisa aqui embaixo agora selecionar aqui o nó converter em curva e arrastar aqui para baixo para poder criar essa barriga aqui embaixo também vamos deixar mais ou menos desse jeito aqui a gente sabe que geralmente as estampas elas não ocupam na grande maioria não ocupam todas as bordas da caneca então geralmente fica mais ou menos assim e está praticamente pronto aqui o nosso mockup daqui a pouco vocês vão entender deixa eu dar mais uma corrigida aqui deixar mais ou menos assim aumentar um pouquinho mais aqui e aqui também isso aqui são ajustes que você deve fazer aí com o tempo para que fique melhor a sua apresentação deixar mais ou menos desse jeito pronto aqui está legal o que a gente tem que fazer aqui agora? a gente vai aplicar alguns reflexos aqui porque os reflexos dessa caneca está muito escondido muito apagado e a gente precisa deixar um pouco mais evidente porque a gente vai inserir uma imagem aí e a gente precisa que fique um pouco mais realista se a gente for colocar uma imagem aí dentro agora vai ficar muito tosco o efeito nada convincente então é o seguinte eu vou pegar a ferramenta retângulo aqui novamente vou criar um retângulo aqui na lateral e vou criar outro retângulo aqui na lateral também agora eu vou selecionar os dois aqui segurando a tecla shift vou dar um ctrl G para agrupar vou dar um clique nesse retângulo aqui do meio segurar a tecla shift e clicar em um desses aqui beleza? agora eu venho aqui em interseção pronto deleto esse restante aqui vou desagrupar tudo aqui novamente e vou pintar de branco esses dois retângulos remover o contorno deles e vou pegar aqui a ferramenta de transparência e vou aplicar uma transparência neles aqui isso aqui vai ser o nosso reflexo vamos deixar mais ou menos desse jeito aqui mais ou menos assim vou aplicar aqui também qualquer coisa a gente pode fazer alteração nisso aqui depois mas por hora eu vou deixar desse jeito aqui para a gente ver como vai ficar se for necessário a gente altera agora que vem aqui o grande segredo a gente vai remover o contorno desse quadrado principal aqui deixa eu só dar dois cliques aqui deixa eu criar um background cinza aqui para poder vocês terem noção do que está acontecendo beleza, pronto vou dar um clique nesse retângulo aqui do meio retângulo principal beleza? vou remover o contorno dele clicando aqui com o botão direito no X ou nesse corte que fica aqui em cima agora com ele selecionado eu clico com o direito e venho aqui em tipo de quadrado e clico aqui criar recipiente vazio do Power Clip clico aqui ele vai ficar com esse X aqui no meio vou voltar aqui e vou pegar uma estampa vou digitar aqui mulher maravilha pronto aqui tem várias imagens vou pegar essa aqui acho que está bem bacana vou copiar aqui para dentro do Corel Draw Ctrl V aqui vou diminuir aqui um pouco mais vou vir aqui na ferramenta transparência vou mudar de normal para multiplicar para a gente conseguir enxergar o que está acontecendo aqui vamos posicionar aqui direitinho e aqui que vem a grande sacada a gente vai dar um clique aqui clicar e segurar aqui no centro da imagem beleza? e vamos posicionar no centro do X ali no fundo quando chegar aqui nesse alinhamento nesse ponto a gente solta pronto e a imagem já está aplicada ali dentro da caneca bem fácil né bem simples olha só que interessante e o bom disso aqui o legal disso aqui é que a gente pode trocar a imagem por exemplo sem perder os efeitos né claro vou pegar aqui uma outra imagem pode ser essa aqui mesmo vou dar um Ctrl C aqui para a gente trocar essa imagem é muito simples eu dou um clique nela novamente vai mostrar as opções aqui para mim no caso do Corel Draw 2019 mostra aqui em cima no 2018 mostra aqui embaixo nas versões anteriores você só precisa achar a opção editar tá? então vou clicar aqui em editar vou pegar a imagem vou selecionar e apertar delete e vou clicar aqui em concluir beleza? e aí volta novamente o recipiente vazio eu posso pegar minha nova imagem fazer o mesmo procedimento clicar em transparência mudar para multiplicar tá? e posicionar aqui ó posicionar aqui no centro tá? e olha só a imagem já foi inserida aqui sem problema nenhum eu posso clicar em editar novamente redimensionar e fazer as alterações que eu quiser tá? depois que eu já alterei aqui por exemplo eu volto aqui e clico em concluir e novamente a imagem volta a ser aplicada os efeitos nela bem bacana né? é uma alternativa para quem não usa o Photoshop claro que lá no Photoshop a gente conseguiria um efeito muito mais realista sem dúvida nenhuma mas isso aqui pode aí ajudar você a quebrar o galho tá? bom se vocês gostaram desse vídeo cliquem em gostei é importantíssimo tá? e um pedido importante leia a descrição desse vídeo aliás leia a descrição de todos os vídeos que você vê aqui no canal beleza? se inscreva no canal e por hoje era isso a gente se vê na próxima e aí e aí e aí Vamos lá.